Música TV de Água no 1 Está nesse momento entrevistando um pouco da equipe de apoio fundamental para o funcionamento do evento Estamos com a Aline, Aline, conta pra gente, que horas que você acordou, como é que foi teu dia hoje? Eu acordei às 4 da manhã, cheguei aqui às 6, estou aqui na ajuda do café da manhã para as crianças Crianças que inclui eu também, eu já vim aqui, já tomei um cafezinho, então eu acho muito bacana isso O teu sentimento nessa questão de ajudar nesse dia especial Como está o coração? Está se sentindo a alma renovada por contribuir, ajudar com pessoas? É meu segundo ano Segundo ano? Segundo ano, a ajuda, a emoção é grande chegar, ver as crianças pisar aqui na areia, sentir a emoção, a felicidade deles Então está aí gente, é um pouco de contribuição do seu tempo, da sua vida, por alguém especial Seja essa turma aqui, seja o outro, então se você puder, contribua, dê um pouco do seu tempo para aqueles que precisam Indo no hospital, participando de um evento, faça algo pela humanidade Muito obrigado, parabéns, que tenhamos mais eventos desse tipo Com certeza Vem com a gente A TV Jogo Anun está registrando um pouquinho da operação desse dia especial Dia Unidos por um dia especial A equipe, estou aqui aproveitando o secretário Roberto Mansouros, ele que cuida do turismo, eventos Estamos com a Aline, com a Fátima e com a Andréia Do Unidos Fich Unidos Fich Eles acordaram a que horas? Às quatro da manhã Quatro da manhã, para que esse evento esteja aqui Ó, amanhã é feriado Amanhã é feriado, do funcionário público E ó quem está aqui Poderia estar viajando, poderia estar curtindo uma praia Nosso Roberto Mansouros Fala um pouco para a gente, como está esse evento? Então, a secretaria através da prefeitura, né Abriu essa exceção única no município, né Resolvimos abraçar a causa porque, na verdade, sabe Trazer alegria para essas crianças, eu não tenho preço Ou seja, a prefeitura está trabalhando com a inclusão social Com a inclusão das pessoas com deficiência, isso é muito bacana, né Essa é uma das prioridades do nosso prefeito, Alain Bombeiro E digamos que eu abriria mão de qualquer folga, entendeu Para me dedicar a um evento como esse Então, está de parabéns ao Alain, está de parabéns ao secretário Está de parabéns à equipe por estar aí participando Você, o que está achando desse evento? Olha, eu já estou nesse grupo há um ano, né Um ano Desde a primeira vez que eu entrei nesse grupo, quando nós decidimos pegar essa causa dos especiais, né Que foi o nosso primeiro evento No começo, o primeiro foi um pouquinho levinho, suave Mas a partir de agora, está cada vez melhor Esse evento teve mais apoio da prefeitura? Teve Bastante? Bastante, bastante apoio E o que você fala para a prefeitura, para o próximo evento? O que você pediria? Ai Um palco e atrações, é o que faltou aqui É isso aí É isso aí eu já fiz com o Kayak Fishing em Itacuruçá E já é uma proposta virar calendário, entendeu? Eles contem com a gente, tá? Quero parabenizar você também, Alexandre, pelo lindo trabalho que você tem feito Está me ajudando muito no turismo, tá? Legal Obrigado BKF, que teve o evento de Kayak lá em Itacuruçá Dois milkayaques Mangaratiba Parabéns à prefeitura, botou palco, banheiro químico Não teve briga, não teve lixo, não teve bagunça E teve, ó, muito dinheiro para o município Várias toneladas de alimentos Hotéis e pousadas lotadas, restaurantes Então é isso, é a prefeitura trabalhando Os empresários também trabalhando E o povo participando E feliz Feliz Secretária, muito obrigado pela participação